Fala rapaziada do Legasolina, você também amigo, aí torcedor de outros clubes, o Anacisa aqui com vocês galera No vídeo de hoje né, falando aqui pós eliminação do Clube do Remo, um pouco sobre planejamento né Quem vai ficar, dos jogadores, lista de dispensa já aí pronta, a gente vai falar também sobre o treinador do Clube do Remo Será que vai ficar pro ano que vem? A gente vai conversar um pouco sobre isso e também sobre as eleições Porque agora depois da eliminação do Clube do Remo, o assunto que virá à tona será o assunto das eleições Vai conversar muito sobre isso aqui Antes eu peço a você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para as minhas notificações Chegando na marca aí meus amigos, de 40 mil inscritos, sortearemos pra vocês duas camisas do Clube do Remo Deixa seu like, compartilha nossos vídeos, é muito importante que você mais nosso canal aqui, sua atratividade Sempre comentando e compartilhando nossos vídeos tá Esse vídeo aqui galera é patrocinado pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros A Bete que patrocina o Clube do Remo, que incentiva aí o futebol paraense E se incentiva também os canais aqui da mídia alternativa do Clube do Remo Além do legado do Zulino, a Bete Nacional patrocina o Chaves Remista e patrocina também o meu poderoso leão Três grandes canais aí do Clube do Remo Então, a Bete Nacional aí presente também nos canais alternativos, no próprio Clube do Remo, patrocinador oficial E se você, meu amigo, quer se cadastrar na Bete Nacional, clica aqui, primeiro comentário fixado Você clica, se cadastra na Bete Nacional, tá? Faz o seu cadastro lá rapidinho, verifica a sua conta, faz o depósito Pix aí e começa a fazer suas apostas A Bete Nacional tem diversas modalidades para você apostar Além, é claro, do futebol virtual também que você pode apostar Então, meu amigo, cadastre-se na Bete Nacional, tá? Clica aqui, primeiro comentário fixado, os melhores odds você encontra na Bete Nacional A Bete dos Brasileiros, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, né? Bora para o vídeo Pessoal, bora começar falando, né? Sobre o fracasso e o fiasco dessa temporada Ah, não sei, eu não quero entrar muito naquele demérito e ficar repetindo aqui aquilo que você já sabe Por que o Remo foi eliminado e tal Eu só quero aqui deixar um adendo, né? A fracasso que foi o Fábio Bentes nesses cinco anos Assim, administrativamente, contas em dia, tudo bem Mas isso não adianta nada, gente Sabe? Eu não tô nem aqui falando sobre política Eu tô falando mesmo sobre a administração dele Não adianta nada você ter as contas em dia Você pagar em dia Você quitar as dívidas Você comprar um CT Quem vem jogar com a camisa do Remo é Álvaro, é Marcelo O melhor atacante do Remo é o Muriqui O melhor zagueiro do Remo é o Diego Ivo De que adianta, cara? De que adianta você ter uma estrutura Se você não utiliza com bons jogadores Se você não utiliza essa estrutura Pra melhorar a sua base Porque a base do Remo melhorou bastante Mas o que a gente aproveitou da base nesses últimos dois anos De jogador? Quase nada O Ronald tá aí faz três anos A mesma insistência no Ronald Nenhum outro garoto sobe E quando sobe ele joga um jogo Depois não joga nunca mais E assim O que na minha opinião Marcou bastante Essa gestão do Fabio Bentes Que tá acabando aí Foi justamente A passividade com que ele levou as coisas Pro Fabio Bentes Tudo estava sempre perfeito Pro Fabio Bentes Tudo estava sempre as mil maravilhas E na verdade Nada disso A gente viu aí o Remo Sempre capengando Essa temporada agora Foi constrangedor torcer pro Remo Eu sempre falei isso Foi constrangedor torcer pro Remo Nessa temporada E muito por causa do fracasso Desses caras Principalmente do Mandatário aí E do linha de frente Fábio Bentes É o linha de frente De tudo isso aí Foi ele que protegeu Aqueles outros lá Que estavam aí Que contratavam E ele que é o principal responsável Pela eliminação do Remo Pelo fracasso do Remo Na temporada Como eu disse pra vocês Foi constrangedor torcer pro Remo Nessa temporada E assim O Remo na Série C Nessas últimas duas rodadas Foi igual quando você tem assim Não sei se você Você que tá aí em casa Teve algum Bichinho de estimação Um cachorro Um gato E aí quando ele chega Numa certa idade Que ele já tá sofrendo Ali Capengando Você fica naquelas Duas situações Ou você torce pra ele Melhorar E viver um pouco mais Ou você torce pra ele Morrer logo Foi a mesma coisa O Remo A gente torceu Pro Remo Tentar se salvar Tentar aí Se classificar Pra próxima fase Mas chegou um momento Que a gente Assim Se deu conta De que era melhor O Remo ser eliminado É a mesma coisa O animal de estimação Você torceu Pro animal morrer Justamente porque Você não queria mais Ver ele sofrendo Porque você não queria Mais sofrer Foi a mesma coisa O Remo A gente Quis que o Remo Fosse eliminado Posso dizer assim Quis né Porque nenhum torcedor Do Remo Aprovou a eliminação Tenho certeza disso Tá todo mundo triste aí Com a eliminação do Remo Mas a gente achou melhor Porque se o Remo Passa de fase Com o Muriqui No ataque Com o Marcelo No meio campo Com o Diego Guerra Na defesa Com o Lucas Marques E o Lucas Mendes Na direita O Lucas Marques Melhorzinho né O Lucas Mendes Não dá E assim Com o bando de cabeça De bagra Que tem nesse time aí Com jogadores caros E jogadores bunda moles Que a gente Contratou nessa temporada O Remo Não ia lugar nenhum Não ia lugar nenhum Ia ser humilhado No quadrangular Ia fazer a gente Ficar mais constrangido ainda Então Remo eliminado aí O Remo buscou isso aí né Daqui a pouco A gente fala um pouco Sobre o Catalá E sobre aí O planejamento Mas se tem uma coisa Que a gente não pode Deixar aqui escapar Também E claro A gente não pode também Deixar com que isso saia Sim Saia em branco É justamente O dinheiro mal gasto Nessa temporada Um elenco De mais de um milhão O elenco do Remo Nessa temporada Foi mais de um milhão E a gente não viu futebol E muito por falta de comando Infelizmente né Uma gestão Tinha tudo pra ser promissora Todo mundo acreditou na gestão Quando eu falo todo mundo É todo mundo mesmo Tanto é que ninguém Se candidatou Na eleição passada Pra competir com o Bentes Porque acreditava No trabalho dele E agora O Fabio Bentes aí Cerra com chave de bosta A gestão dele né Antes da gente falar aí Sobre o Catalá E sobre jogadores Que podem ser dispensados aí A qualquer momento A gente vai falar um pouquinho Sobre os nossos patrocinadores Por estar Esse vídeo é patrocinado Pela VGA Casa de Construção Se você não foi na VGA Casa de Construção Ainda vá lá Diga que é inscrito aqui no canal Pra você ganhar o seu desconto A fim de comprar material Pra sua casa Pra sua construção também Vá lá Na VGA Casa de Construção Os melhores marcas E os maiores preços Você encontra lá Esse vídeo também é patrocinado aí Pela companhia Autogrado de Pizza Nossa patrocinadora oficial Aqui no canal Quer comprar aí Três pizzas por cem reais Incluindo uma doce Vá lá na companhia Autogrado de Pizza Tem também outras pizzas lá Que você pode comprar Por um preço muito especial Esse vídeo aqui galera É patrocinado pela Ninho Autocenter Serviço de Funilaria Pintura Mecânica em geral Lá na Ninho Autocenter É só você ir lá Dizer que é inscrito no canal Não importa se você torce Pro Remo Ou pro Rival Vá lá na Ninho Autocenter Também esse vídeo É patrocinado pela Versa e Contabilidade Vá lá na Versa e Contabilidade Diga que é inscrito aqui no canal Pra você ganhar aí Um desconto Camarada lá Um atendimento personalizado Na Versa e Contabilidade Tem diversos serviços Além da contabilidade Que você encontra lá Na Versa e Contabilidade Esse vídeo também é patrocinado Pela Clínica Andrade Rego Se você aí Quer fazer aí Um implante dentário Colocar aquela lente de contato Lá pra ficar com um sorriso lindo Igual dos artistas Vá lá na Clínica Andrade Rego Todo suporte Eles vão te dar lá E ainda me desconto Camarada Por ser inscrito aqui no canal Tá bom? Galera Bora falar um pouco Sobre o Catalá Antes da gente falar Sobre os jogadores Porque o Ricardo Catalá Ele não foi o principal culpado Aliás Teve um cara Que teve pouca culpa Na eliminação do Remo Foi o Catalá Mas ele teve culpa sim Gente Ah o cara vai falar Ah mas o Enem Ele salvou o Remo Do rebaixamento O Catalá não veio Pro Remo só salvar O Remo do rebaixamento Ele veio tentar também Colocar o time No quadrangular final E que o Remo Chegasse forte A gente pode falar Que o Catalá Não conseguiu fazer isso Por falta de peças Podemos sim Falar Quem chegou aí Foi o Marcelo Elton O Birreiro lá O fumador lá Também o Renanzinho Agora né Chegou também no finalzinho Tiaguinho O Ruzinho né O Fabinho O Rorosinho né Também Esses caras estavam no elenco E assim É difícil né Pra você comandar Tanto cabeça de bagre Mas O Catalá Ele tem a culpa dele Quando ele insistiu No Marcelo Em determinados pontos Em que todo mundo Dizia que o Marcelo Não rendia no Remo O Catalá também tem culpa De não ter oportunidade Para a base E é essa minha ressalva Sobre a renovação Do Catalá Se você hoje me perguntar Se eu sou a favor Da renovação do Catalá Não sou E se renovar com o Catalá Tem que montar um time Sem que ele peça De acordo com as características Como ele treina Por exemplo Ele treina com 4-3-3 né Então vai lá Contrata jogadores Com características Que ele possa treinar Mas sem que ele peça Sabe por quê? Porque se vocês ficarem Trazendo jogadores Que o Catalá vai indicar Ele só vai colocar Esses jogadores Mesmo que eles estejam mal Como aconteceu com o Marcelo Então se for para ficar Com panela no Remo E o Remo apanhando Ele continuando Mantendo a panela Porque ele não vai ter Culhão para tirar os caras Como foi nessa temporada Mas vai te mandar ele embora Não renovar com ele Pelo que eu vi da entrevista Ele quer renovar com o Remo Mas sinceramente Se for para trazer panela Para ele não dar oportunidade Para os garotos O Henrique Vigia Foi o único moleque Da base Que eu vi jogar Ele e o Canu né O Canu acho que jogou um jogo Aí também com o Catalá Jogaram só um jogo E nem foram mal os moleques Aí o Marcelo Todo jogo entrava O Álvaro entrando direto Também nos jogos Renanzinho Titular no Remo Ronald com um monte De oportunidade É outro também Que gente Vamos parar também Com esse amor platônico Pelo Ronald né O Ronald não aconteceu No futebol Infelizmente É um moleque Que eu torci bastante Para acontecer Mas ele não aconteceu Também no futebol Então pare com isso De que ele Foi injustiçado no Remo Se teve um garoto da base Que teve oportunidade Foi o Ronald No momento que ele estava melhor Infelizmente Ele se machucou Não é culpa dele Mas sinceramente Sinceramente Acredito eu Que O Ronald aí Poderia ter entregado mais Do que ele vem entregando Do que ele já entregou No Clube do Remo Sobre o Catalá Eu Minha opinião Sou contra a renovação dele Justamente por causa disso Mas sim Ele tem os méritos dele De ter salvado o Remo Do rebaixamento Mas isso é muito pouco Pela expectativa Que se criou E pela oportunidade Que ele teve O Remo estava bem Ele começou a colocar Marcelo no time do Remo Desgraçou o time todo E aí você sabe Remo eliminado agora Agora falando sobre os jogadores Para a gente encerrar o vídeo Eu recebi aí Uma lista de dispensas Ela não é oficial O Remo vai começar A dispensar jogadores Um a um Mas A ideia É que o jogo Contra o Alto Seja Um time mesclado Com os jogadores da base Porque quando chegar lá Já vai ter jogador Que já vai ter ido embora Um desses jogadores É o Muriqui Muriqui está de malas prontas E deve deixar o clube do Remo Ainda bem Não vai fazer falta Vá com Deus É a pomba do divino Vinicius também não deve Renovar com o Remo Isso aí é uma bomba Porque de fato O Vinicius tem uma idolatria No Remo Mas Eu também sou a favor De encerrar o ciclo dele Eu acho que todo mundo Tem seu ciclo O Vinicius teve uma história Diferente desses fracassados O Vinicius tem uma história Bonita no Remo E que deve ser preservada também Jogadores aí Como Buchecha Álvaro Galdezani Depois que se recuperar O Laranjeiras Esse moleque Veio Veio Treinar aí Veio só treinar Veio só Tudo está aí no Pará Renanzinho Tiaguinho Esses jogadores aí também Devem encorpar Essa lista de dispensa Outro jogador também Que não deve ficar no Remo Também Não deve ficar no Remo É o Claudinei Claudinei deve ir embora também Há aqueles que podem ficar Para o ano que vem Um deles é o Diego Ivo Que agradou aí No final da temporada O Uchoa Pode receber uma nova proposta De renovação de contrato Aí nós temos aí Os dois laterais Que interessam também Para o ano que vem Mas assim gente Eu acho que não vão Renovar agora Com esses jogadores Porque não tem Uma Uma Administração definida No Remo Ainda falta ainda A eleição acontecer E aí O futuro presidente Definir se vai trazer Esses caras Mas muitos desses jogadores Aí vão embora Outro também Que eu acabei esquecendo Leonan não deve ficar Para o ano que vem Deve ser dispensado Antes de encerrar o vídeo Quero só falar sobre o Diego Ivo E sobre o Uchoa Porque eu tenho uma opinião E eu não sei se vocês concordam Ou não Mas eu vou dar minha opinião Assim mesmo Eu renovaria com o Diego Ivo E com o Uchoa Em duas condições Redução de salário Ou contrato de produtividade Para ambos O Uchoa e o Diego Ivo Ganham o mesmo salário Mais de produtividade Só vai ganhar quando jogar Ou redução de salário Por exemplo Só um exemplo Eu acho que eu não sei Se ele ganha isso Mas o Uchoa ganha 40 conto 20 conto Diego Ivo Ganha 50 conto 25 conto Metade do salário Ah não quero Então Vai com Deus e a pomba do divino Pega o mesmo caminho do Muriqui Vai embora Já faz as malas junto com ele Porque assim gente Tem uma coisa Que precisa mudar no Remo E que foi uma herança maldita Que o Bentes deixou E ele vai deixar Essa maneira de Se você ter uma síndrome Do cachorro vira-lato Sabe qual é a síndrome Do cachorro vira-lato? É aquela síndrome De que jogador Não quer vir jogar no Remo O Remo tem que se humilhar Para jogador vir jogar aqui Não É o jogador que tem que querer Vim jogar É o Remo que tem que querer O jogador E o jogador tem que querer Vim jogar aqui O cara não quer jogar Não quer acertar o salário proposto Vai atrás de outros Sobre contratações Eu não vou mais aliviar aqui Esse foi o último ano Que eu aliviei Se contratar jogador Com número baixo Jogador que está parado Atacante que não faz gol Há dois anos Eu vou descer a linha aqui Sem dó nem piedade Eu não quero nem saber Quem vai ser o presidente Se vai ser o Aguinato Se vai ser o Milton Eu não quero nem saber Se contratar jogador Com os critérios Dessa diretoria desse ano Que foi jogador bichado Jogador parado Eu vou descer a linha aqui Irmão Em todas as redes sociais Não vai ser só aqui no Legado No Instagram No TikTok Aonde vocês puderem me ouvir Que eu estou cansado De mediocridade Não é porque eu estou Desse jeito que sereno Não que eu estou satisfeito Muito pelo contrário Eu estou puto Extremamente puto Mas relaxa Relaxa Vai chegar o momento Em que esses caras Serão cobrados Eu, pelo menos eu Eu vou adotar isso Ah, mano Mas, por exemplo O Jorge falou isso O Smith falou isso O Paulo falou isso Eles têm opinião deles Vai ser a minha opinião aqui Se contratar jogador Que não vem jogando bem Que é banco Que foi banco a temporada inteira Eu vou descer o cacete aqui Eu prefiro que contrate jogadores Como o Evandro Por exemplo Que eram titulares absoluto Destaque Estava jogando na Série D Beleza Mas qual foi a melhor Contratação do Remo Para a Série C Qual foi a melhor Contratação O Evandro Que estava no A Que estava no A Lateral esquerdo Porque foi a única Contratação Que teve o critério O moleque estava jogando Estava indo bem E tem que ser renovado Para o ano que vem Porque o moleque É bom de bola O moleque Deu conta ali na esquerda Óbvio que vai ter que Trazer um outro lateral Então assim É a minha opinião Deixa aqui a sua opinião Também Quero muito saber O que você pensa Sobre tudo isso Até o próximo vídeo Galera O vídeo ficou um pouquinho Longo aqui Mas Vem aí um pouco A minha opinião Eu acho que vocês também Ficaram bem informados Aí hoje Tá bom Então é isso Até o próximo vídeo Amanhã a gente traz vídeo aqui Todos os dias agora aqui A gente vai trazer vídeos aqui Fiquem tranquilos Quanto a isso O legado não vai parar A gente vai trazer aqui Até porque o clube do Remo Ele sempre vai existir Independente de quem Está lá na frente Então é isso Até o próximo vídeo Tchau